E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS E estamos com o 22º episódio, o detonado 100% troféu platina de Demon's Souls O personagem da vez é o Lagreca, tá no nível 70, tá igualzinho no último episódio, eu não vou mais upar A build vai ficar desse jeito mesmo E hoje o nosso objetivo é continuar aumentando a tendência para o puro branco do nosso personagem Já tá mais 4, matei os 4 Black Phantoms dos 4 mundos que estão branquinhos aí E só falta do Valley of the Filament, a Selling de Vinland Eu já vou pra lá direto, Lichmung e Arkstone Eu guardei os itens que estavam sobrando no meu inventário Eu comprei umas flechinhas, upei o arco longo composto para mais 7 Poderia ter upado mais, mas 7 já tá bom, eu nem vou usar mais tanto assim O personagem tá com o Gravehober Ring e o Chief's Ring Para não chamar a atenção do pessoal nas poças venenosas de Valley of the Filament Lichmunger Arkstone Eu vou fazer naquele caminho já tão conhecido A Selling de Vinland Estará logo após a primeira Fog Gate Nossa, ele conseguiu tirar Meu equilíbrio Sério? Tá forte, bicha Nunca vi você forte desse jeito Rapaz Esses dois estão fortes também Mais ou menos Tá aguentando o tranco Dá pra perceber que essa área não tá muito pra brincadeira Eu vou com cuidado Posso ir Me esgueirando pela direita ou pela esquerda Dos gigantões Os deprivia de gigantões Eu vou ver qual lado que é melhor Dá uma olhada de longe Ó, dá pra ver todos respirando Respirando Todas as respirações Eu achei que teria um Black Phantom Logo por aqui E já tem mesmo Olha ele ali Tomara que ele não me veja Ele não me viu Nem desconfiou da minha presença A série de Villains Já estou vendo Detalhe É que ela usa Desculpa Uma espada Que ignora escudos Então Deixa o seu escudo já Parado Porque não vai adiantar E não fique rolando Porque não vai adiantar rolar também Não dá pra rolar nessa lama Então o esquema é esse Na raça Ela está viajando Ficar em cima da terra firme Me protegendo Quando chegar um pouco abaixo Da HP eu já fico esperto Porque ela pode se curar E foi exatamente O que ela foi fazer Mas ainda bem Que não curou tudo Vamos ter que manter a pressão Chegar Menos da metade da HP Eu já tenho que manter A pressão mais forte Coloco a espada em duas mãos E para longe Vai se curar não Nem pensei nisso Ah não Está de brincadeira Fui dar uma roladinha Me lasquei Sem querer Eu fui correr O personagem entendeu Que eu ia rolar E travou Continua na pegada Vai se curar mais não Matamos A série de Vinland Quase nos atrapalhamos É a verdade Mas no final Deu tudo certo Blind Mais uma Arma Única Eu venho seguindo A pontezinha de cima Deixa eu dar uma espirrada Saúde Por aqui mesmo É por aqui mesmo Vamos com o sangue cheio Para não ter surpresas Não quero ter mais surpresas Muita trairagem Esse negócio de ficar se curando Ainda não me viu Agora viu O Primeval Demon Estará Na entradinha Da onde nós pegamos A Moonlight Great Sword Vou vir pela direita Pra que ninguém Me veja Talvez esse cara Possa me ver Então eu já vou matar E todo mundo ficou bolado Pegou uma flechada No Xamã Matamos o Xamã Mas mesmo assim Continuamos invisíveis Para os amigos dele No caso do Chief Ring E do outro Grave Rover Ring Voltar na posição inicial Eu vou tranquilamente Pelo canto Momentos de tensão Sem correr nem nada Ninguém me viu Missão cumprida Se eu fosse pela esquerda Teria a chance Do Black Phantom Me ver O Primeval Demon Está escondido Essa é a entrada Da Moonlight Colorless Demon Soul Eu rapidamente Os Evacuate Ataca cumprida Uma espada blind Linda a espada Não? Incrível que Ela passa o escudo Mesma coisa Que não está usando Se tentar defender Posso abandonar Grave Rover Ring Vou depositar meus itens Colorless Demon Soul O Jeet of Giddens O que mais? A espada blind Está certo Agora sim Ficou no puro branco Vou lá falar com o Monumental Para o Anel Anel do amigo Agora sim Difícil Conseguir um anel Não? Está ele com a velinha Na frente Frames Ring Frames Ring We neutralized The Old One And banned The Soul Arts Have you received Assistance From the Candle Maiden She is a prisoner Perfeito Só isso que eu precisava Do Monumental Frames Ring Dá uma olhada O que faz? Afinal ele Tem uma obtenção Tão complicada Que até merece Parte que ele aparece Aqui Ele é bonito Ele é diferente O Lendo assim Não estou conseguindo entender Mas acho que ele aumenta A sua força Quando você é invocado Para o mundo de alguém A força do seu ataque Só funciona no online Espera aí Que eu vou tossir Nossa Só foi forte Agora que eu já consegui O Friend Ring Eu tenho que Fazer a tendência Do personagem Ficar Puro Como que eu faço isso? É matando O NPC De todas as áreas O primeiro NPC Do primeiro mundo É o Drag Ring É o Drag Ring Nascer na fogueira Do Tower Knight Que eu já sei Onde ele está É perto da fogueira Matar um vendedor De cada mundo Sabe aquele Vendedor principal? Assim Diminui Dois pontos Para Tendência Puro Preto Chegando Chegando Até menos Como eu estou No mais 5 O meu objetivo É chegar No menos 5 A partir de agora Nasci no lugar certo Toma Dogzinho Os Dogzinhos estão na febre Febre do rato Subindo em direção I'll Finetrate Her Cabra Forge Cortei um caminho Nervoso A pedra já foi jogada Ele não joga de novo A pedra? Só da primeira vez Que eu passo Pelo que parece É mesmo Só tem uma vez Ninjinha 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 Não me desafie Ninja Cheguei já Só para não ter Nenhum Deslize Mesmo Todos os arqueiros Foram para o saco O Cavaleiro Negro E quem eu quero Matar Está aqui em cima Só comprei Se tem mais alguma coisa Para comprar Pumulgrass Repor Fire Bomb Soldier Lotus Clube Armas Dá para pegar todas Lutear todas Nada demais Bolt Heavy Bolt Armadura Estou liberado Para assassiná-la Para assassiná-la A tendência já diminuiu Com menos branco É automático Esse é o NPC mais demorado Para chegar O resto é rapidinho Eu vou A Stunny Fang Tunnel Esse é o vendedor Que se chama Filthy Man Ele aparece Logo Bem no início Da área Da primeira Primeiro vendedor Fácil Que a gente ache Na segunda Também aparece Mas é meio demorado Para chegar Está ele Paradinho Tem mais alguma coisa Para mim Algumas Shards Picareta Mais nada Vamos ver a tendência Está quase neutra Bem mais fácil Partir para o lado ruim Do que para o lado bom Das tendências Simples demais Não? Mundo 3 Quem é o NPC É a cantora Da cela Da torre de latria A mulher Da bela Cancioneta É rápido Para chegar Old King Doran Será mais um desafio Para nós Vou tudo correndo Fazendo o caminho normal Vou ver a cantoria Está nesse canto Tem algo para me vender? Royal Lotus Bom Cuidou os Lotus E Rapieira Buckler Wooden Catalyst O anel Eu já tenho Peguei em outro lugar Mas como eu sou bonzinho E estou com muitas almas sobrando Eu vou comprar o anel Para ela ficar feliz Ficar com dois do mesmo Para depois fazer sabe o que? Morte Ah Rodou a baiana Antes de morrer Bem bolado Bem bolado Volto rápido A tendência Já está puxando Para o preto Quarto mundo Abjudicator Arkstone Grave Rover Blige O NPC mais útil De todos Que vende as flechas Infelizmente Vai ter que ir para o saco Também Com muito pesar Que eu venho dar essa notícia Arregaça de comprar Fire Arrow Antes de matar Porque né A flecha que eu mais gosto So remains Tiki White Stuff Algumas Charges Falcão Semitarra Leather Shield Fire Arrow Que forte abraço Que forte abraço No último mundo O jeito mais fácil de chegar É É Diticulosus Artstone Quase que eu não me lembro Mas é isso aí Só falta isso Volto pelo caminho Volto pelo caminho Tendência de mundo Não está tão difícil assim Melhor para nós E ela está aqui Tem alguma coisa para mim Dark Moon Grass Ela vende 3 ao todo Widow's Lotus Royal Lotus Um para mais Por que não Charge of Feintstone Warpick Halberd Vamos para essas armas Halberd Warpick Tires of North God Flashes envenenadas Eu não tenho nenhuma Ela vem de limitado Eu não sabia Ah não É porque eu estou Acima do peso Ficou 138 Ela não vem de limitado Não Viajei Vou colocar o Ring of Air Qualian Strange Para poder comprar Mais itens Armaduras diferentes De Mirdan Essa de Mirdan É bonita Para essa armadura De Mirdan Mais Rotten Arrows Flechas podres Muito obrigado Como está a cor do personagem E agora Totalmente escuro Agora vai Só tem mais um procedimento Para fazer Exatamente Esse char Aparecer E nos dar A quest dos assassinatos Que é Matar o Yurt Lá na torre de Latria Eu vou fazer isso No próximo episódio Antes da quest dos assassinatos Eu vou ter que comprar Todas as magias Vou ter que trocar As almas e chefões Pelas magias Nos NPCs Fazer tudo Que os NPCs Tem Para a gente Em questão de platina O Yurt Apareceria aqui Caso eu libertasse O problema do Yurt É que ele vai Matando os NPCs Cada vez que você Volta aqui E o Mephistopheles A Mephistopheles Vai aparecer Nesse canto Depois que eu Matar o Yurt Como a tendência Do meu personagem Já está Em puro preto Aí com a quest dos assassinatos Ela vai me dar O anel De inimigo False Ring Tá bom pessoal Então no começo do próximo episódio Eu vou ensinar A duplicação de itens Vou duplicar Tomas de chefes E As stones Para fazer os upgrades Isso vai facilitar demais A nossa vida Fazendo com que Consigamos Fazer a platina Em Um new game E um pouquinho Do outro apenas Apenas libertando a Yuria E trocando a última alma Que nós vamos Só poder ganhar Ao finalizar o jogo Ou seja Com essa duplicação de itens Vai nos poupar Muito E muito tempo Certo? Então no começo do próximo episódio Eu faço a duplicação E tudo mais Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se gostou Não esqueça de apoiar Deu joinha Deu favorito Deixe um comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Um forte abraço a todos Até o próximo episódio Da platina de demonstração Zagrequina Embora Falou E Tchau Vou guardar todas as coisas Que eu tenho Tchau Tchau